Pra você do Via Certo Natal, nós estamos aqui no local exato, onde é a cova com o corpo da criança que 90% de chance de ser a do pequeno José Carlos, um lugar bem ermo, população, imprensa toda por aqui, e essa é a situação aqui, triste situação. O Hudson Silvestre Via Certo Natal.